E pinta silbo, oi pinta roxo, mel, oi ra, toro A jeve vira, engole, vento, sairá em um bu Foja-sa branca, vai planta de vento, tudo junto, ruim Xô-ti é sangue, xô-ti é fogo, xô-ruxinó sem fim Some coleiro, anda trigueiro, te esconde colibri Voa macupo, voa veúva, o tiariti Pico calado, mundo cuidado, que o homem venha aí O homem venha aí O homem venha aí Ei, quero, quero, oi, tico, tico, anão, parda o chapim Xô-co-to-via, xô-ave-fria, xô-pescador-martim Some rolinha, anda andorinha, te esconde, nem te vi Voa bicudo, voa senhaço, vai juriti Música 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 Música